E finalmente a Ampere 2 foi atualizada, olha ela que bonitinha aqui ó, a gente tá mais atrasado que o Rubinho Barrichello pra falar dessa atualização porque ela foi feita no dia 14 de abril, hoje a gente tá no dia 16, seja dois dias atrasados aqui, mas ainda dá pra falar algumas coisas sobre essa atualização. Gente, vídeo um pouquinho polêmico, se você tá afim de saber o que foi atualizado, se mudou muita coisa, se não mudou cara, fica até o final que a gente vai falar tudo sobre a atualização da Ampere 2, beleza? Yo, Paulo Reina aqui, como é que vocês estão meus amigos? Eu estou muito bem, espero que vocês também e hoje a gente vai falar dessa atualização aqui da Ampere 2 tão esperada, tão polêmica, eles até deram uma zoada falando que tava todo mundo estressado porque a pedaleira não era atualizada e finalmente essa atualização saiu aqui no dia 14 de abril, hoje a gente tá no dia 16, mas vamos falar um pouquinho dela aqui, o que mudou, o que não mudou e o que eu achei dessa atualização, beleza? Então bora pro vídeo aqui sem mais enrolação, eu vou abrir a tela do meu computador aqui pra vocês, pra mostrar essa nova versão aqui do firmware da Ampere 2 então vamos por partes, vamos falar de cada detalhe aqui, o que eu acho, o que eu não acho, o que melhorou e o que deveria ter melhorado mais, beleza? Então a primeira coisa que eles falam aqui, que eles recomendam que você baixe primeiro o editor pra você fazer a atualização, entre outras coisas aqui que eles recomendam caso seus presets estejam programados dessa maneira, vamos pôr essa parte aqui que ela não é sobre atualização em si mas sim sobre regulagem, bom, os efeitos que foram adicionados, eles colocaram aqui um Prince of Drive que é o Prince of Tony, aquele analog main, o Best Hammer, que é o baseado no Aguilar eu acredito que isso aqui seja um P de baixo, Tony Hammer, posso tá falando besteira, mas Aguilar me lembra a coisa de baixo adicionaram novas modulações, que é o Stereo Expander ou Virtual Solid Stage Creator, não testei ainda isso aqui a gente já tem em Frato, já tem em outros equipamentos que praticamente é um enhancer, tá? pra deixar o seu som mais aberto, mais estéreo, pra quem usa fone é interessante, pra ao vivo acho que dispensável mas pra fone fica legal porque você tem uma dimensão melhor ali do palco sonoro que você tá tocando gostei, tem um novo delay também que é o Multitape Echo, aqueles delays de fita, né? que você tem várias cabeças, então aqui é legal ter esse tipo de delay também ele dá uma degradada no som a cada repetição aí depois a gente vai mostrar o som de tudo isso aqui, mas não nesse vídeo, nos próximos porque esse aqui é mais de opinião do que foi mudado mesmo, tá? mas legal, tem coisa nova aqui novas funções, isso aqui é o que a Ampera mais peca, tá? porque a Ampera não precisa, na minha opinião, de mais efeitos, mais drives e mais amplificadores ela precisa de funções que melhorem a performance dela ao vivo, principalmente e aqui eles colocaram uma coisa que eu achei muito bacana que já deveria ter vindo de fábrica com a pedaleira mas finalmente foi colocado essa função e é engraçado porque você tem nas pedaleiras mais baratas dessa mesma empresa aqui você tem na Valetton GP100, você tem isso na Valetton GP200LT e você tem na Ampera One também mas você não tinha na Ampera Two e eu nunca entendi o porquê, né? a primeira vez que eu fui tocar ao vivo eu não tinha me atentado a isso e fiquei quase 10 minutos procurando como desligar o cabinet globalmente e aí eu descobri da pior forma naquele mesmo show que não tinha como olha que bizarrice, tá? aí ficava falando, ah Paulo, mas você pode colocar um FX Loop cara, eu não curto esse tipo de gambiarra se eu posso fazer isso nas outras pedaleiras mais baratas apenas desligando globalmente, eu quero fazer isso aqui também e não é uma gambiarra que eu vou fazer colocando um efeito que não serve pra isso, tá? o Multi FX, o Multi FX é pra você colocar um outro pedal e não pra fazer esse tipo de gambiarra, né? ah, mas aí os efeitos vem antes do cabinet, se fosse na vida real não estamos com o amplificador na nossa frente então eu gostaria de poder fazer isso, colocar meus efeitos depois do cabinet e sim desligar a simulação de cabinet pra eu ter um controle melhor muito mais fácil, né? aí inventam um desculpa pra proteger a empresa tá aí, a empresa foi lá e deu a resposta eu tenho certeza que muita gente agora que defendia de não ter vai usar esse recurso aqui que é o cabinet global onde você consegue finalmente desligar uma saída da ampere e deixá-la sem o cabinet e outra saída você manter esse cabinet, isso aqui é essencial pra mim em qualquer pedaleira de hoje em dia qualquer pedaleira atual, eu acho que tem que ter isso porque você vai ter uma flexibilidade melhor ali do sinal então puta ponto pra ampere aqui apesar de ser um defeito eles corrigirem esse defeito agora a pedaleira tá bem mais completa na minha opinião tá aí, eles colocaram também aqui um esquema mais prático de pedal de volume ou seja, você pode deixar o volume sempre no pré ou no post lá pela configuração global também achei isso bem interessante se você tem um pedal de volume e quer usar ele pra esse fim aqui você tem essa opção também, tá? e ficou bem legal porque você evita de usar um bloco só pro pedal de volume então ela fica o tempo todo ali dessa maneira ponto pra ampere também achei bem inteligente essa solução, tá? eles falam que também corrigiram alguns bugs e corrigiram alguns erros também eu quero falar de um erro aqui que eles corrigiram eu achei que foi bem acertado embora dê pra melhorar bastante, tá? deram uma otimização aqui no pit shift lá no bloco de frequência eu testei esse pit shift fiz questão de testar e melhorou vamos supor assim que eu configurasse meu pit shift aqui e tocasse uma nota sol e quisesse subir uma oitava no pit shift mesmo ele ia dar um sol bemol ia dar um, sei lá, um ré bemol mas ele não ia chegar no sol quando eu pisasse fundo ali no meu pedal agora tá corrigido e agora o som ele não fica tão esquisito tão escroto ali como ficava anteriormente porém você só consegue isso com uma oitava se você colocar duas oitavas o pit ele se perde e aí vai tudo por água abaixo, tá? então uma oitava você consegue usar eu não sei porque que eles deixam pra você configurar pra duas oitavas se é impossível você usar ele em duas oitavas então seria até mais fácil ele só deixar ele na opção ali você aperta pô, só quero uma oitava e aí vai ficar colocando aquele monte de semitom mas enfim funciona você consegue configurar já dá pra tocar like stone aqui não igualzinho ao original mas você já consegue tocar um efeito muito parecido da mosca original, tá? ele ainda é um pouquinho perdido mas ele tá sempre bem afinado às vezes dá uns vibratinhos ali e tal mas, cara, melhorou muita coisa pro que era antes e pro que tá agora pô, beleza melhorou melhorou mesmo, tá? eu gostei assim já dá pra usar embora ele perca muita resolução também né? sabe que MP3 quando você baixa o MP3 ele vem com 10 megas aí você faz uma conversão ele fica, sei lá com 500 kb acontece isso você consegue perceber isso bem quando você deixa o pit shifter depois do amplificador isso não acontece na Valetant ele não perde tanta resolução assim apesar de perder mas é bem menos e a Valetant é uma pedaleira bem mais barata quando você coloca o pit shifter na frente essa perda de resolução ela fica até mascarada porque você tá enviando aquele som pro amp claro, você consegue ainda perceber essa perda de resolução mas como ela tá indo pra um pré-amp aquele pré-amp dá uma mascarada no som você aceita de boa e consegue tocar só que o legal é quando você coloca o pit shifter exatamente como acontece na Valetant você coloca o pit shifter depois do pré-amp ele fica com uma precisão melhor ele não fica ondulando muito ele não fica procurando a nota não fica dando um tipo de um vibratinho assim meio chato de ouvir ele fica tudo redondinho como você perde muita resolução aqui e como eu falei você coloca depois do pré-amp e fica muito nítida essa perda de resolução não é muito viável você fazer esse mesmo truque que a gente fez lá na Valetant eu vou até deixar o vídeo aqui em cima pra quem tem a Valetant e ainda não tá sabendo dessa dica dá uma olhada lá que a gente conseguiu melhorar bastante o pit da Valetant deixando o pit shifter depois do amp é bem esquisito fazer isso na vida real a gente não faz isso a gente coloca sempre antes mas aqui na pedaleira se você quiser usar pelo menos na Valetant você precisa fazer esse truque aqui você já não precisa fazer esse truque embora o pit ele dá às vezes uma pisada de bola mas tá bem mais tranquilo de usar já dá pra usar já dá pra usar isso é bem legal ponto pra rotone aqui né e eu achei que ficou bem bom depois eles falaram aqui que melhoraram a parte de USB a seção sidechain de todos os gates cara sinceramente eu não uso isso se eles não tivessem melhorado eu nem ia perceber em alguns casos o MIDI a mensagem MIDI ela não era corretamente transferida mas aqui eles corrigiram também nunca percebi isso daqui na própria pedaleira parâmetro aqui que agia de forma anormal no tape delay mono cara o tape delay mono eu não lembro de usar geralmente eu uso o analógico tá o analog mono e esse daqui então também eu não tinha percebido que tinha bug e outros bugs menores que eles não citam aqui mas que corrigiram então olha que legal eles corrigiram o pit shifter que era inutilizável antes agora você consegue usar e corrigiram também a parte da saída onde você consegue desligar o IR globalmente então ó dois pontos extremamente positivos aí pra Ampero nessa atualização e segundo Ampero eles vão fazer quatro atualizações esse ano espero que eles cumpram essa meta porque ainda tem coisa pra melhorar aqui bom mas aí agora a gente vai falar daquela parte que a gente falou que é um pouco polêmica aqui tá algumas coisas que eu acho que a gente deveria se atentar a essa atualização da Ampero bom primeiramente como eu falei lá no review a Ampera é uma pedaleira que não precisa de mais amplificadores de mais drives porque tudo que ela tem aqui funciona muito bem então não sei quanto tempo eles demoram pra desenvolver essa questão aqui de drive de não sei o que mas cara eu acho que ninguém pediu mais drive aqui na pedaleira tá o que a gente realmente precisa são de funções que façam com que a pedaleira funcione melhor ao vivo pra gente e ela tem problemas crônicos aqui que cara pra tocar ao vivo incomoda um pouco e olha que esses problemas que ela tem pra gente tocar ao vivo não me incomoda em outras pedaleiras que também sofrem um pouquinho desse problema mas não com tanta força que nem a Ampera aqui lembrando a Ampera ela tem um processador mais potente do que o da HX Stomp né então a gente esperava um pouquinho mais de performance dela também tá tanto que ela consegue processar mais blocos do que a HX Stomp porém ela não tá muito bem otimizada ainda vamos abrir um bloco de notas aqui com as melhoras que a gente esperava não nessa atualização mas que a gente espera ao longo do tempo nas próximas atualizações eu sei que deve ser difícil pros programadores conseguirem executar essas tarefas mas são coisas que na minha opinião deveriam ser melhoradas a primeira pitch e o AMI e octaves usáveis agora já não é mais isso daqui a gente só quer uma melhora no pitch mesmo de uma forma que não perca a resolução então a gente vai atualizar aqui ó pra melhorar a resolução do pitch porque ele já é utilizado dois esse daqui é essencial nesse tipo de pedaleira tá ainda mais um ampere que a gente pode expandir os foots que são as cenas ou os snapshots pra quem não sabe o que é cenas ou snapshots você programa ali você tira uma fotografia daquele estado atual do seu preset o que que tá ligado o que que tá desligado e você coloca na fotografia número 1 na fotografia número 2 você coloca totalmente diferente as configurações e os pedais que estão ligados e desligados e assim por diante até 8 geralmente é onde as pedaleiras tem se aqui tiver 4 já tá ótimo eu tenho um FM3 e geralmente eu só uso 4 cenas aqui no Ampera se eu tivesse 4 já estaria maravilhoso na Nux MG30 a gente tem 3 e já tá muito bom já funciona muito bem mas 4 parece o seu número ideal se você tiver 4 mais do que isso já é exagero mas claro bem vindo mas aqui se a gente tivesse pelo menos 4 já estaria ótimo combinaria até com o Ampera o Control da própria Ampera tá por aqui não sei onde tá mas então senes eu acho que isso também resolveria uma outra questão que a gente vai falar um pouquinho mais tarde desligar o IR globalmente então esse daqui a gente já tem cara olha que legal então a gente vai tirar daqui é um bug a menos pra gente colocar então aqui já vai ser o 3 né 3 correção do bug do edit cara isso aqui é bem chato você tá configurando a pedaleira pá 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 e aí você aperta um foot na pedaleira ela se desconecta do edit do computador e aí você precisa esperar quase um minuto pra pedaleira se reconectar ao computador e você continuar configurando é bem chato cara eu acho que deveria corrigir eu não sei se é um bug na verdade eu acho que é a própria programação da pedaleira que é dessa maneira é engraçado que você não tem isso acontecendo nas outras pedaleiras da Hotone por exemplo você não tem isso na Valiton você não tem isso na MP80 você não tem isso na MP100 e aqui isso acontece e é bem chato não sei por que só na Ampere 2 a gente tá tendo esses problemas outra coisa tap tempo global eu particularmente não uso mas eu sei da importância desse efeito pra muitos outros usuários e deveria ter pra mim não vai influenciar em nada mas pra muita gente vai influenciar então eu vou deixar aqui sim também melhora no coros todos são meio metálicos muita gente vai discordar de mim mas eu não gosto muito dos coros da Ampere 2 não é que sejam ruins mas pelo que o equipamento apresenta eu tenho certeza que eles conseguem entregar um coros muito mais bonito então eu gostaria de ver isso aqui na minha pedaleira eu acredito que muita gente também gostaria dessa melhora embora seja bem utilizada não é uma coisa horrível mas dá pra melhorar mais e coros é um efeito que quando bonito assim soa legal pra cacete correção no bug do IR cara isso aqui eles não resolveram na nova atualização você ainda tem uma diferença ali de volume nas resoluções quando você coloca em 1024 você tem um volume mais alto quando você coloca em 2048 você tem um volume mais baixo não consigo entender o porquê nenhuma outra pedaleira isso acontece só na Ampere 2 que isso acontece e eu acho que um dos mais crônicos lembra que eu falei que ia voltar a falar do Senes que é a melhora no gap cara ela tem um gap pior que o da da GP200 e a GP200 a metade do valor dela e é da mesma empresa por que que o gap da Ampere 2 é pior que o da GP200 e pior ele é pior do que o da MP80 que é uma pedaleira mais barata que a pedaleira é Ampere de entrada tem uma performance de troca de presets melhor do que o da Ampere 2 tá então pô eles tem que melhorar isso aqui isso aqui é vergonhoso cara do mercado quando a gente analisa números mesmo a Ampere 2 ela tem o gap mais lento do mercado dessas pedaleiras chinesas mais famosas quando você coloca no XMG30 quando você coloca GE250 da Mower que eu testei o gap dela é excelente você muda de efeito é rapidinho é pior do que as irmãs mais baratas dela então assim ela é muito lenta cara você troca o preset chega a incomodar cara eu não me incomodo muito com esse gapzinho mas é a única pedaleira que me incomodou na vida até hoje essa troca de preset foi a Ampere 2 que é uma das pedaleiras assim que ela é incrível na parte de som mas ela peca em detalhes técnicos que não tem nada a ver com som que tem mais a ver com a usabilidade mesmo que a gente precisa daquela entrega ao vivo entendeu então chega a incomodar um pouco o que vocês acham desses pontos aqui que eu coloquei vocês acham que eu estou pegando pesado o Ampere 2? eu nem vendi a mim não estou pretendendo vender eu acho que eles vão melhorar muito essa pedaleira ainda mas é um pouco preocupante eles demoraram muito para atualizar para fazer essa atualização olha só a última atualização deles foi no dia foi no mês 7 dia 29 do 7 de 2022 foi aí quase um ano para atualizar dessa versão 1.1 para 1.2 uma atualização bem bem capenga eles melhoraram uma coisinha que já deveria vir de fábrica e melhoraram o Pitch Hifter realmente não precisava vir de fábrica mas deram uma melhorada nele agora está utilizável então essas são as minhas impressões ninguém pediu esse drive aqui novo da Ampere eu acho que se não tivesse vindo ele ela ia continuar sendo fantástica mas tinha coisas mais interessantes aqui para atualizar mas eu não mexo com programação não sei se essas coisas que eu estou pedindo aqui são tão difíceis de programar numa pedaleira e se esse tempo gasto desenvolvendo esse pedal esse Princeton não seria o mesmo tempo para desenvolver essas melhorias que eu falei não sei só quem programa pode responder isso mas vamos dar um tempo vamos ver se a Ampere consegue melhorar esses pontos que eu falei e para você qual ponto a Ampere deveria melhorar diga aí nos comentários me xinga se você é muito fã da Ampere e acha que eu estou pegando pesado pode me xingar a vontade não liga cara mas deixa um comentário beleza é isso aí eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu e a gente se vê no próximo